Música A bandeira brasileira é um dos quatro símbolos nacionais. É o que estabelece o artigo 13 da Constituição do Brasil. Na Praça dos Três Poderes, em Brasília, está o mastro da bandeira, monumento com 100 metros considerado o maior do mundo para bandeiras nacionais. Dene fica hasteado uma bandeira especial de 286 metros. Confira na reportagem produzida pela redação da NBL. Música Ordem e Progresso A bandeira nacional foi adotada por decreto, em 19 de novembro de 1889, quatro dias depois da Proclamação da República. Música Foi criada pelo professor Raimundo Teixeira Mendes e desenhada pelo pintor e escultor Décio Vilares. Existem normas específicas nas dimensões e proporções do desenho da bandeira brasileira. Música É uma lei federal que existe há muito tempo. A primeira data de quando o Império existia, a seguinte foi quando a bandeira foi escolhida, em 1889. A lei diz que cor, que tamanho, que tonalidade, como desenhar a esfera azul no centro, como escrever ordem e progresso na faixa em forma de segmento de círculo que atravessa essa esfera azul, que estrelas colocar acima, que estrelas colocar abaixo para representar os estados da União. Música Cada elemento tem um significado. Verde, as matas do país. Música Amarelo, as riquezas minerais do solo. Música Azul, o céu. Branco, a paz. Estrelas brancas, cada estado e o Distrito Federal. Música Desde a criação, foram inseridas seis estrelas, seis novos estados. A bandeira nacional é um dos símbolos mais importantes do país. Música A bandeira é o símbolo maior da nossa nacionalidade. Então, quando se junta aqui na Praça dos Três Poderes, nós, militares, os civis e as escolas, nós temos certeza que o Brasil está caminhando corretamente, reverenciando o que nós temos de mais importante, que é a bandeira nacional. Música A gente sente aquela emoção e o meu coração vibra. Música Muito bom a gente trazer as crianças para mostrar esse lado de civismo delas, essas coisas, e ensinar alguns valores da nossa pátria para elas. Música É obrigatório o hasteamento da bandeira em órgãos públicos, como escolas, ministérios, secretarias de governo, repartições públicas, em dias de festa ou de luto nacional. A bandeira fica a meio março quando é decretado o luto oficial, que ela pode ser no âmbito federal, estadual ou distrital. Música Nos edifícios do governo, o hasteamento é feito todos os dias. Também é exposta em situações em que o Brasil é representado diante de outros países, em congressos internacionais e encontros de governo. Música Em 19 de novembro, é comemorado em todo o território nacional o Dia da Bandeira. Música É mais que um símbolo patriótico, é lembrança do país para aqueles que se espalham pelo mundo. Vê-la tremulando no alto de um mastro, traz segurança, alegria e comemoração. Significa muita paz e alegria para o nosso país maravilhoso, minha terra natal. Música Música